Nas últimas horas, cerca de 350 imigrantes ilegais chegaram à costa da Itália. Desses, 191 de uma mesma embarcação foram escoltados pelas autoridades no porto de Siracusa, na Sicília. E para a surpresa da guarda costeira, dentre os passageiros havia um bebê ainda com o cordão umbilical. Uma refugiada síria deu à luz no meio da viagem de oito dias. Os socorristas acreditam que o recém-nascido tenha quatro dias de vida. A mãe e o filho foram levados para um hospital e passam bem. Além do neném, a embarcação tinha ainda 48 crianças a bordo. Nas últimas semanas, milhares de viajantes clandestinos chegaram à Sicília, a maioria vinda do Egito e da Síria.